Música Música E esse tudo, 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 tudo de bom Música Eu tô querendo sair desse quarto Eu tô querendo voar nesse vão Eu tô querendo voar nesse vão Eu tô querendo me esconder na rua Eu tô querendo tudo, tudo de bom Música E esse tudo, 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 tudo de bom E esse tudo, tudo, tudo de bom Música E esse tudo, 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 tudo de bom Música 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 E esse é tudo, tudo, tudo Tanto, tudo, tudo de bom E esse é tudo, tudo, tudo Tudo, tudo, tudo de bom E esse é tudo, tudo, tudo Tudo, tudo, tudo de bom E esse é tudo, tudo, tudo Tudo, tudo, tudo de bom Mãe, 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 Mãe Tchau, tchau